É um monstro, porra, é um canalha, me acha aí, ó Com olha de safada ela morde a boca E virando os olhos, mas que coisa louca É muito prazer, é muito tesão Senta no seu preto que hoje eu tô proibidão Tô cheia de vontade de cinta pro meu negão Tô cheia de vontade de cinta pro meu negão Senta, firme, senta, forte Fala bem gostoso no bico do meu renaldo Senta, firme, senta, forte Fala bem gostoso no bico do meu renaldo Então, senta, firme, senta, forte Fala bem gostoso no bico do meu renaldo Então, senta, firme, em braço, em braço, vai, vai Senta, senta, forte Fala bem gostoso no bico do meu renaldo Senta, firme, senta, forte Fala bem gostoso no bico do meu renaldo Fala bem gostoso no bico do meu renaldo Fala bem gostoso no bico do meu renaldo Prepara, Larissa Prepara, Fernandão Prepara, Juliana Me xinga, vida, me xinga, velho Seu filho da puta Que pô é essa? Me xinga, vida Seu filho é da puta Ah, é, então Joga a boca, joga a boca, joga a boca, joga a boca Joga a boca, joga a boca, joga a boca Joga a boca, joga a boca, joga a boca, joga a boca Joga a boca, joga a boca Ó o Zé, ó o Zé Isso, ó Solinho, velho É um monstro, pô E a Zé Com olha de safada, ela morde a boca E virando os olhos, mas que coisa louca É muito prazer, é muito tensão Senta no surpreto, que hoje eu tô pra imigão Sou cheia de vontade de sentar com o bonecão Tô cheia de vontade de sentar com o bonecão Então senta firme Forte Ela bem gostoso, não tem fogo, meu é Bob Tom Senta firme Senta forte Ela bem gostoso, não tem fogo, meu é Bob Tom Senta Vem braça Vai, vem braça, vai Senta firme Oi, 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 oi Obe como não é Bob Senta Senta Forte Obe como não é Bob Rosa Forte Viz Ó, ó, ó Que mulher maluca Tá me xingando, cê é louca Já falei que você não presta canária Tá me xingando, cê é maluca Seu fila da boca Que porra é essa? Que porra é essa? Fica de coça pra mim, vai, 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 vai Em brasa, em brasa Joga, joga Joga, joga Joga, joga 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 a bunda Joga a bunda Joga a bunda Esquece, esquece Muita gravações Já voce a gravações Ó quem chegou Ah, Tedão Solinho do monstro, vai Isso Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia É o hit Dos monstros É o canalha Viaje na onda aí, ó Fica brincando comigo Fica brincando comigo Depois eu te come, te larga E você fica achando que eu sou seu marido Fica brincando comigo, porra Fica brincando comigo Depois eu te come, te larga E você fica achando que eu sou seu marido É só, 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 só botar Só botar, só botar de bandido Só, só, só botar, só botar de bandido É o solinho do monstro, sinistro Tamo de volta, é isso? Você que tá no paredão Vê se não brinca comigo, viaja aí, ó Fica brincando comigo, fica brincando comigo Depois eu te come, te lago e você fica achando que eu sou seu marido Fica brincando comigo, porra, fica brincando comigo Depois eu te come, te lago e você fica achando que eu sou seu marido É só, 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 só botar, tipo antigo Só, 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 só botar, só botar O важно do miio, vai Só botar Tipa de voo Grube de um, é era umza, equilo de ladrão, vai Tipa de voo Só botar Ai, 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 ai Tipa de voo Só, só, só botar, só botar Tipa de voo Ó, gepa, ó, gepa Curuja gravador Deixa a voz aqui até Eat Atenção todas as mulheres que estão no paredão Vocês vão chamar o moreninho, ok? Chama o moreninho, mulher, chama, vai, vai Vem, moreninho, satisfazia a morena aqui Vem, moreninho, satisfazia a morena aqui Seis minutos de sentado faço você se iludir Vem, moreninho, vem, vem, moreninho Vem, moreninho, vem, vem, moreninho Felipe do Iphone gosta Vai, vai Seta, seta aqui Seta, seta aqui Seta, aqui, aqui Ó, Zé Isso Tá gostoso pra caralho, tá gostoso É, Zé, paredão Isso Acione o paredão Isso Chama o moreninho Chama o moreninho, vai Vem, moreninho, satisfazia a morena aqui Vem, moreninho, satisfazia a morena aqui Seis minutos de sentado faço você se iludir Vem, moreninho, vem, vem, moreninho Vem, moreninho, vem, vem, moreninho Vem, moreninho, vem, moreninho Vem, moreninho, vem, moreninho Vem, moreninho, vem, moreninho Não para o pé em baixo, bruxa, cá Seta, seta, seta aqui Seta, seta, seta Seta, seta, seta Alô, Guiel Alô, Guiel Vim, fim, 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 foradinho Alô Gil, me dá uma balança assim, viu? Vim, 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 vim Vipoiteque Vim, 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 vim Vipoiteque Vim, 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 vim Vipoiteque Não me chame não Não me chame não, pô Não me chame não Posto cá, vou posto cá Vai, vai, vai Toma na checa, toma na checa, toma na xereca Toma na checa, toma na xereca Toma na checa, toma na xereca Toma na xereca Toma na xereca Toma na xereca Isso é meu rosta, é o pobreiro O pare não gosta dessas coisas, eles gostam Toma na xereca Cê tá ligado como é essa mina aí? Você conhece essa mina aí? Cê muito bem dessa mina A peça nó já a conhece Cê muito bem dessa mina A peça nó já a conhece É la fave, fode, fode Ela fode, fode Ela fode, fode Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Vai, vai, vai Ela mede Vai, 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 vai Ela mede Vai, vai, vai Ela mede Isso Ela mede Alô, Zé Alô, Pig É o solinho do monstro Você que tá embrasadão Não se engana com essa mina aí, não Sabe por quê? Ó Sem muito bem dessa mina A pessoa nós já a conhece Sem muito bem dessa mina A pessoa nós já a conhece Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Ela vai, ela vai, ela vai Ela vai, ela vai, ela vai Vai, vai, vai Ela pode, ela pode, ela pode Vai, vai, vai Ela mede E brasa, e brasa Ela mede Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela mede Ela mede Ela mede Ela mede E a maçaria gosta Beira de santana gosta Vai no passeão, vai, vai, vai no passeão No passeão, no passeão, no passeão, no passeão Pode balançar, pode balançar No quarto escuro, ela geme meu vulgo No quarto escuro, ela geme meu vulgo No quarto escuro, geme, 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 geme assim ó Ai canalha, bota tudo 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 Vai canalha, bota tudo Ai canalha, bota tudo Vai, canária, vai, canária Blanca dos amigos original Vai, em brasa Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Essa é a senha As coisas que estão batendo nos paredões Isso É o canária Viaje na onda Fala comigo, mulher Fala comigo, vai Prof, prof, me deixa maluca Puxar meu cabelo e me chama de puta Prof, prof, me deixa maluca Puxar meu cabelo e me chama de puta Prof, 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 prof Ebra, e braço, cie, e braço, e braço Plap, 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 plap 사용 Claro que tem este maluco que foge o cabelo e chama de puta O faredão viaja nessas paradas aí mais pra frente É a canalha, DDL 07-8 Pau no lança, pau na bala, beijou a amiga, que porra é essa? Pau no lança, pau na bala, beijou a amiga, que porra é essa? Checa com checa, checa com checa, checa com checa, checa com checa Vai esfregando na minga, esfrega Checa com checa, checa com checa, checa com checa, checa com checa Esprega na outra, esprega na outra, vá 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 Checa na checa, checa na checa Aguinaldo paredão, neguinho do celda, fofinho paredão Checa com checa, checa com checa, checa com checa, checa com checa Isso é DDL 071, Dani Maravilha Filma, filma, cento e quase, fica de quatro no bata-bata Papo reto, mina, vou te fazer uma proposta Papo reto, mina, vou te fazer uma proposta Filma, filma, cento e quase, fica de quatro no bata-bata Papo reto, mina, vou te fazer uma proposta Papo reto, mina, vou te fazer uma proposta Filma, filma, meu bata-bata Caralho, é essa, galera? Filma, meu bota-bata Filma, meu bota-bata Filma, 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 filma Filma, filma, meu bota-bata Filma, filma, meu bota-bata Filma, 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 entra aí Dá a melhor gestão, fala isso, vai, vai Tira foto, meu bota-bata Grava, meu bota-bata Pega, meu bota-bata Bota nas suas luas caixas Filma, 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 filma Filma, 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 filma Olha o certo Filma, filma, meu bota-bata Paredão, recorde Alô, cruz, alô, caba Viagem, não daí, papo de malandragem Essa novinha, ela é pra frente Meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja Ela, passa e rala, tereca Essa novinha, ela é pra frente Caralho, que porra é essa? Eu tô na loja E ela ralou na minha peça, meu velho, ralou na peça Rala, 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 rala Rala na minha peça, caralho, ralou na peça Gil, o drama, o original do bagulho, canalha Não tem como não viajar nesse bloco, não tem como Calma, relaxa, ela quer sentar Calma, relaxa, ela quer relaxar Calma, relaxa, ela quer sentar Calma, relaxa, ela quer relaxar Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota a porta quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota a porta quando eu pedir Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Calma, relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Embrança, 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 embrança Tô relaxado Senta no colinho do papai O maestro A louça gosta do açúcar É o maestro É rocha que eu vou sentar É rocha que eu vou sentar É rocha que eu vou sentar gostoso Nós é rá, rá, rá Nós é ratão Nós é dois quatro quatro E o jagunço bebeixão Nós é rá, rá, rá Nós é ratão Nós é dois quatro quatro O jagunço bebeixão Nós é barredeiro E tu vai ser minha mochilinha Que é qual me é gostosa No beco da favelinha Tico me gostoso No beco da favelinha Rei do baile Rei do baile Ai calica É o rei do baile na máxima Vim daquele pique Tu tá nervosa Calma diz drama Sua primeira vez Tá provando que me ama Relaxa e goza 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 Vai caralho Vai 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 Vim com o seu do bolo malote agora Gusta Serrote Divulgações 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 Sentou pro culto, não quer sentar pra ninguém Pode, tu não faz com carinha de mim Pode, pode bem, pode, pode bem, pode, pode bem faz com carinha Pode, pode bem, pode, pode bem, pode, pode bem faz com carinha de mim Pode, 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 pode Pode, pode bem, pode, 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 pode mais com carinha de mim Aqui a botada é fruta, mas focada igual não tem Pode, tu não faz com carinha de mim Depois que sentou pro culto, não quer sentar pra ninguém Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Mas focada igual não tem Pode, 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 pode Fala aqui, são as que dá mais trabalho no pare não Sabe como é a fofoca? A fofoca é assim, Mariana, Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que eu fodo, que eu fodo bem Fodo, que eu fodo bem Que eu fodo, que eu fodo bem Fode, 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 fode Fode, 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 fode Ebreza, ebreza Que eu fodo bem Bahia seu puto Eu fodo, mas com carinha de mim Que eu fodo bem O que é isso? 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 O que é isso?